Olá pessoal, hoje nós vamos pegar aqui alguns cascudos dentro do aquário Vou fazer essa limpeza e eu vou estar retirando alguns cascudos pra gente ver o tamanho que eles já estão aqui Vamos lá É só pegar aqui meu balde E aí a gente vai tirar dessa água Baixar bem A gente vai estar vendo Tá sujo Eu vou mostrar pra vocês os cascudos Que tá grande Olha, equipamento bom é esse aqui, um dos melhores Pra aquecer a água nos dias de frio Vamos pular aqui pra bonito Tá bonita E aí E aí E aí E aí Olha o tamanho Já estão Tá ficando bonito Ó Tá ficando top Já Tem Tem grande Tem 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 cascudo grande gente tá bagunçando aí na casa da vó dele e não vai tão bonito bem gorda é estufada que tal bonito terminando mostro pra vocês agora 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 vai começar a aparecer os cascudos grande também bonito bonitão o tamanho desse que eu dou para os cascudos comer eles comem ração resto de alimentos pepino em casca de abóbora ele gosta muito eles vão ficar assim ó bonito show mesmo o tamanho desse ó olha esse bonito pintado olha olha que bonito lembrando que dá um ferrãozinho que dói tá tem que cuidar Olha como é que ele tá bonito Top das galáxias Esse tá bonito Também gosta de comer Bastante Tem uns pequenos Agora a gente vai começar a pegar uns pequenos Vou mostrar pra vocês Aqui são os filhotinhos mesmo Tem filhotinho Pequenininho, bonitinho Tem que cuidar bem Tem mais ainda Tem bastante filhotinhos Eles tão espertos Eu vou mostrar pra vocês Tem mais Eu tinha bastante Eu parei um pouco Porque isso come demais E ele suja bastante também Viu o cascudo O cascudo ele come bastante sujeira Mas ele também faz bastante sujeira Caga bastante mesmo E aí Dá trabalho Tem que limpar Olha mais Olha o tanto aqui Olha que bonito Dá pra vocês verem aí Olha que bonitinho Esse aqui é bonito Esse aqui é bonito Pessoal Ele ficou preso dentro da pedra No buraquinho da pedra E esse aqui é bonito Eu não queria matar Nem judiar dele É perigoso Vou jogar a raga nele Aqui outro Mais aqui Pequeno E bonito esse Acho que não tem Da grota Fiz uma grota Uma grotinha pequena E eles entrou dentro E pra tirar Vai dar trabalho Olha o tamanzinho Desse aqui Ui Caiu Deixa eu ver se eu consigo Pegar essa pra mostrar Ele é muito pequenininho É bonitinho Peraí Vamos lavado aqui Vou mostrar pra vocês Que ele é Filhotinho mesmo Bebezinho aqui Olha o tamanho Não dá nem pra pegar Olha o tamanho Mãezinho desse aqui Pequenininho Em vista desses aqui Que já estão todos Esse é muito top Tá bonito Esse aqui também Alimentação Que eu dou De verduras e legumes Igual eu falei pra vocês Eu dou pepino E dou abóbora Casca da abóbora Eles gostam demais Come bem Se alimenta bem mesmo E Vários Restos de ração Também eles comem Mas igual eu tô falando Pra vocês Quase ninguém fala nisso Mas eles Eles sujam muita água Tá Eles também sujam Eles é responsável Por um 40% Da sujeira De fezes É Dependendo do número De cascudo Que você tem Igual aqui tem mais cascudo Pra tirar Na grota tem cascudo No lago tem cascudo Muito cascudo Ele suja bastante Eu vou fazer esse aquário Vou colocar eles lá Depois eu vou mostrar pra vocês Que eles sujam muito mesmo Tá bom? Lembrando Deixa seu like Deixa seu joia Vou terminar aqui Depois eu mostro pra vocês O resultado Tá bom? Um abraço Fica com Deus Natal Aquarista Tchau